Diretamente A laudir Responde, laudir Alguém que tá pousado em nós Nós é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacosta Sempre eu entro Já pode até fechar a loja Que eu vou derrubar Tudo as nota vem e vai Eu tô empilhando os look As fãs gritando paiva O caso é onde é luz No flash do iPhone Eu passo igual vo Em slow motion Flago pilando Só no sussurro Tenta a sorte Na minha frente Eu te derrubo, oi tá ligado? Quem tá noz é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, outlet, prêmio, eu fecho a cora De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Se o baile é pouco, o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção E quem fã que insano? Jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada E quando eu vou na Lacoste sempre é um tumulto Já pode até fechar a lógica, eu vou derrubar Tu duas nota vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai, vai, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa, subiu a vulto Slow motion, flago, pilantra, só não sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos O que tá cortando o jacaré no peito O iPhone da roda leva o estoque a modelo Sei que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, ligeirão, ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pingentão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoco, jacaré, toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção Diretamente Restante, love, fuck Iñez, bat, foi gol, stap폭 Soroco, preparado um tempo Para a verыш mito orgânico e automação Poliento 4 simples quando E se encontraram o sự que eu temos Eu sei que eu estou É eu tenho um tempur de明ho Da acabou o tempo Eu sei que eu quero te amo Eu sei que eu Chest